Simplesmente o processamento do áudio que pode ou melhorar ou piorar drasticamente a tua música. Nesse vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como que faz a compressão em um vocal de trap, beleza? Bora pro vídeo. Fala rapaziada, eu me chamo Jovem CJ e como você já viu na introdução desse vídeo, eu vou falar um pouquinho a respeito do compressor. Mano, o vilão das mixagens amaduras. Tem muita gente que erra feio na hora de mixar, porque erra na compressão. Nesse vídeo você vai entender como é que funciona isso dentro de um vocal de trap, beleza? Se você já tá curtindo o tema desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, também comentar o que você quer pros próximos vídeos, que é muito importante pro crescimento dessa comunidade, rapaziada. E se você não me segue no Instagram, me siga lá, arroba Jovem CJ, por lá você consegue ver vários conteúdos nos meus stories, também consegue trocar uma ideia comigo no direct, beleza? Então me acompanha lá, arroba Jovem CJ. E nos primeiros links na descrição, você sabe que você encontra os cursos mais brabos e acessíveis de produção musical. Tanto o Jovem Beatmaker pra você aprender tudo sobre beats, sair do nível zero e aprender a fazer um beat profissional, e também o Mix e Master na Prática, que você aprende tudo sobre mixagem e masterização profissional. Vai sair lá, aprender todos os processamentos do áudio, aprender como é que monta a sua sessão de mixagem, e resolver os problemas que você tem dentro da sua sessão de mixagem. Fechou? Bora lá então pro vídeo de hoje. Bom rapaziada, pra auxiliar a gente aqui nesse vídeo de hoje, estou com a música Tênis de Couro do TMS, mais uma que emplacou demais. Digo de muitos de vocês, não vou mostrar a mixagem completa, mas vou mostrar pra vocês a área de compressão. O que eu faço dentro de uma compressão, no vocal de trap. Primeiro, o compressor que eu mais gosto de utilizar, e muitos produtores amam ele, é o R-Compressor da Waves. Cara, não importa muito o compressor que você vai utilizar, você pode utilizar aqueles que são valvulados, eles vão ter as mesmas funcionalidades. O nativo do FL Studio, então só prestar atenção nas funcionalidades, beleza? Vamos lá, vou fazer um review sobre o que a gente tem que fazer aqui. Threshold, o que é o Threshold? Threshold, o Threshold define o limite, quando toca no Threshold o nosso vocal, ou nossa música, ou nosso trecho de áudio, ele começa a atuar o compressor, ou qualquer outro tipo de processamento, beleza? Tem outros processamentos que tem Threshold. Então ele é o nosso limite ali, é o nosso termômetro. Bateu no termômetro, começa a ser executado o efeito, ou a compressão aqui nesse caso. Ataque, o ataque é a velocidade que começa a ser atuado esse compressor. E compressor, por exemplo, na hora que bateu no Threshold, ele já vem pra dar o soco já. O compressor faz isso, ele pega e dá um soco no nosso arquivo de áudio, beleza? Passa um limitador ali. Então essa é a velocidade. Geralmente pra vocais, a gente utiliza um ataque bem rápido, porque a gente quer que pegue já o começo da fala, já as primeiras letras que ele tá pronunciando, beleza? E o Release é o tempo de contraposição, ou seja, o tempo que ele volta ao estado original. Então imagina mesmo como se fosse um soco. O ataque vai lá, dá o soco, e o Release é o tempo que ele faz pra voltar pra depois bater de novo, beleza? Imagine mais ou menos dessa forma. Ele vai atuar dessa forma. Como é que a gente define meio Release? O Release tem que ser meio termo. Ele não pode ser em vocal de trap, nem tão acertuoso, tá ligado? Porque senão ele vai ficar assim toda hora, nem tão lento, porque senão bate, daí o cara já tá falando outras coisas, daí ele demora pra voltar, entendeu? Então a gente tem que ter essa dinâmica assim. Então quanto mais rápido o cara fala, você diminui um pouquinho o Release. Se o cara fala um pouquinho mais lento e tudo mais, pegadinho, você pode dar uma aumentada. Essa é a base que eu utilizo, tá? Não é uma regra. Mas por melhores práticas, eu gosto de ter essa base aqui que a gente consegue se guiar melhor. Então é só isso. Atacou, voltou. Atacou de novo. Voltou, beleza? O ganho, como o próprio nome já diz, é o ganho depois que já fez essa compressão. Se você quer adicionar um pouquinho mais de volume no teu vocal, é só isso. E o Rate é a quantidade que ele faz de compressão, beleza? Geralmente, em vocais de trap, eu não utilizo mais ali do que menos 3, menos 5, até uns menos 6. Mas a grande maioria fica por volta dos menos 3, que eu acho que já comprime bem. E qual que é a técnica de compressão que eu utilizo para um vocal de trap? Eu gosto de ser rápido, comprimir pouco, porque senão a gente achata. O primeiro ponto que eu presto muita atenção é no Threshold. Geralmente, eu faço o Threshold pegar só um pouquinho do nosso áudio. Quanto mais ele vai pegar do nosso áudio, ele vai comprimir uma parte maior, né? Ele vai entrar mais aqui no Rachel, e o Rachel vai comprimir, obviamente, mais arquivo de áudio. Então, eu vou dar um play que vocês vão pegar a visão de como que funciona aqui, ó. Eles viram que eu estava se pegando só um pouquinho? E é só nas partes que ele fala um pouquinho mais alto, assim, que ele dá aquela pá. Porque o nosso áudio é assim. Às vezes eu posso estar falando aqui com você e falar um ah! E aí, pô, vira um volumezão grandão, tá ligado? As ondas do áudio sobem e descem lá. O que a gente quer com a compressão é que fiquem mais niveladas. Então, que fique assim, ó. Desenhadinho, as ondas de áudio, todas no mesmo parâmetro, pra depois a gente chegar lá no final da nossa mixagem, tá tudo equilibradinho, um pouco range entre o pico mais alto e o mais baixo. Então, aqui a gente já começa a corrigir isso. Nosso áudio é um dos que tem mais modelação. Pode estar alto aqui, o cara pode chegar mais perto e aumentar o volume, pode chegar mais longe e diminuir. Então, é esse contorno que a gente tem que fazer na compressão. Então, eu pego só um pouquinho. Só o que realmente está excedendo. dentro de uma mixagem, de um vocal. Beleza? Essa é a técnica que eu utilizo. E aí, a partir daí, eu defino o ataque e o release. Aqui nessa música, ele fala basicamente mais de boa, assim, ele rima mais de boa. Então, o ataque por volta de 2, 3 ali, vai estar rápido. Ele vai pegar, vai voltar. O release, posso deixar ali mais ou menos na metade. 118 aqui, foi o que eu encontrei que ficou bom pra mim. Ele ia, voltava, pegava a compressão certinha e todos os picos que passavam ali. Tranquilinho, beleza? Via, voltava e deu essa compressão bacana pra gente. Ó, vamos lá. Tu gigantes, transformar o 7,4 em algo maior. Fazer um disco e medalhas pra pôr na estante. Tenta sentir o que eu passo através da minha letra. O que é mais interessante aqui é que ele não achatou a música. Vocês percebem que o Rachel aqui ele também tá pegando só uma partezinha ali. O áudio vem ali até perto dos menos 5 e tudo mais, mas ele pega só os 3 ali. Então, ele faz essa compressão ali e isso daí que vai definir o tanto que ele comprime, beleza? Nesse caso aqui, 3, 3 e pouquinho tá show de bola, beleza? Porque é só uma margem que eu quero pegar. Só o que passa muito. E como isso vai causar uma compressão, tipo, vai segurar um pouco o nosso áudio. Na saída, no ganho, eu dou um pouquinho de ganho. E aí o ganho você pode escolher de acordo com o que você estiver escutando. Recomendo, inclusive, que você faça isso daqui, ative todos os arquivos de áudio, abra aqui e deixe o volume que você quer de fato. Escute tudo junto e aí vai dando ganho de pouco a pouco. Lembre-se, não é só esse ganho aqui que dá volume pro teu áudio. Você pode também utilizar aqui o volume normal, dentro do canal do mixer. Então, você fica teu cargo ali equilibrar esses dois, beleza? Um é volume, o outro é ganho. Potência, beleza? Então vamos lá. E é basicamente assim que funciona uma compressão no vocal de treta. E aí esses parâmetros que eu ensinei pra você de uma forma mais simples, de uma forma um pouquinho mais direta pra galera que tá começando agora, você pode aplicar em vários outros tipos de compressores, como eu já disse pra você e também pode aplicar em outros tipos de instrumentos. Eu mostrei aqui por conveniência num vocal de trap que é o que vocês mais fazem e o que mais me solicitam. Então, foi essas técnicas, esse joguinho de cintura que eu uso dentro de um vocal de trap. Pra outros tipos de instrumentos, pra outras coisas, eu uso outros tipos de técnica, beleza? O ataque pode não ser tão rápido, eu posso colocar o limite de threshold bem menor, eu posso fazer uma compressão no rate um pouquinho mais agressiva, depende do que você tá buscando, beleza? Inclusive, pra um vocal de adlib, inclusive, para um lead vocal, por isso que é importante você entender o conceito, a técnica por trás do processamento do áudio, entender cada botãozinho desse aqui, e treinar, saber o que é melhor pra cada momento. Isso daí você só sabe quando você aprende de fato mixagem e masterização, todos os processamentos, como é que outros elementos interferem dentro do seu vocal. É difícil fazer em um vídeo aqui mostrar tudo pra vocês, ah, tem que fazer assim, 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 assim. Na realidade, você vai replicar um monte de coisa e o resultado não pode ser bom, beleza? Porque tem vários outros fatores que influenciam dentro da mixagem. Mas a compressão é dessa forma que eu faço, em todos os vocais que eu pego aqui pra fazer a mixagem, beleza? Só eu doso a técnica pra cada coisa, beleza? Se você quiser aprender mais sobre esse mundo de mixagem, sabe que ali nos primeiros links tem meu curso de mixagem e masterização, você pode aprender muito mais sobre isso. Vou trazer também muitos outros vídeos aqui a respeito disso, de mixagem e masterização aqui no canal porque eu sei que vocês gostam bastante. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês mudem agora o jeito de fazer a compressão de vocês, comecem a estudar mais, comecem a escutar mais também o que vocês estão fazendo, treinar bastante, praticar, que isso que vai te levar à perfeição, beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, o meu nome é Jão e CJ, falou! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri